A ligação do povo indígena com os dragões Na arte do despertar dos dragões com o povo indígena do Brasil, aliás, das Américas do Sul, Central, Norte além dos índios asiáticos, australianos, aborígenes os esquimós, todos trazem esses seres que animam através de nossos corações pela percepção, intuição, irradiação refinando as visões extrafísicas com os espíritos da natureza nesta manifestação a representação da mãe natureza e o poder dos dragões os dragões, para o povo indígena não importa o lugar, o que importa é a natureza e a conexão com eles seja, sem agressões porém com total expressão da alma com os elementos que, na verdade são os espíritos da natureza que fazem o sustentáculo a manutenção com honra ao espaço sagrado não são à toas que os índios agradecem o alimento que recebem logo, os índios expressam a sua gratidão por tudo que chega para eles os dragões estimulam os índios para sua caça e os índios, com um olhar profundo diante da mãe terra qualifica essa honra a sabedoria milenar ancestral cujo é energia vital para tudo é voar, é cavalgar na expansão da consciência na habilidade prática, natural quando os índios, as tribos estão amplamente conectados com seus rituais sagrados revelam poderosas forças nas mais variadas qualidades e enormes emoções e características particulares onde essa magia coagula na coragem, honra, destreza, humildade fortalecimento que incentivam o equilíbrio, a bondade, a paz de espírito além de vivenciar o que é essencial da natureza que difunde o mistério e as formas extraordinárias de viver e, de forma específica os dragões fortalecem vínculo de comunicação orientação rumo ao trabalho com a natureza e esse trabalho também é expressão da magia e os elementos básicos cristais, vegetais fogo, ar, terra, água minerais, os animais na restauração no cuidado no zelo de tudo o que é bom vitalizando harmonizando amortizando na renovação nos diversos ciclos da vida e da natureza rompendo os grilhões da matéria rompendo materialismo e experienciando a espiritualidade no poder do totem dos dragões com a magia dos dragões com a presença dos dragões que interage em diversas tribos existentes na mãe gaia no domínio na liderança entre vida morte e renascimento e ainda ao estar na conexão os índios e os dragões remetem a lembrança que é vida sonho que é vida paixões que é o prazer de viver na profundidade de resgatar valores memórias desejos que tonifica na verdade e na capacidade de seguir o fluxo natural seguir a paz sem dores sem sofrimentos mas com a compaixão transmutando no aqui e no agora por isso os dragões são tidos como primeiro seres divinos segundo seres angélicos ou celestiais terceiro seres espirituais quarto seres mágicos ou seres encantados quinto seres dimensionais ou seres de portais sexto seres elementais sétimo seres trevosos resumindo todos eles são guardiões na existência na vida e na natureza logo muitos não sabem explicar a infinita sabedoria do inexplicável do indefinível poder dos dragões ouve os dragões com honra e glória